E aí pessoal, fazendo a atualização da cana aí pra quem viu plantando, beleza? Completando 20 dias hoje aí, já dá pra ver os brotinhos saindo da terra aí ó Que nem vocês estão vendo O único cuidado que eu tive foi manter a terra sempre úmida né, nessa fase ainda Que ela precisa de bastante umidade aí Pra ajudar o brotinho sair da terra aí Igual vocês estão vendo, nasceu bem saudável aí Vai dar umas canas legal aí pra fazer uma garapa Enfim, plantei bastante aí ó Tem mais uma aqui ó Tem uma pequenininha saindo aqui Ó, tem mais aqui E é isso aí pessoal, então pra quem queria saber aí O tempo que demora pra germinar é 20 dias aí aproximadamente Beleza E pra ela ficar pronta Vai uns 3 meses aí Depois que ela tá desse jeito aqui, depois que ela nasceu Pode contar 3 meses aí E eu vou fazendo a atualização aí uma vez por mês dela aí Pra vocês verem o desenvolvimento Pra quem tiver interesse aí É só acompanhar os vídeos aí, beleza pessoal Isso aí então, curte, compartilha aí E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí